Essas pontas lisas, muitas vezes muito lisas, se o cabelo tá aqui dessa altura e daqui pra cá tem uma pontona lisa, essa ponta lisa, ela não vai cachear, tá bom? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês 5 fatos terríveis da transição capilar. Hoje eu não vou passar mal na sua cabeça, não vou facilitar a sua vida. Vou te falar coisas perrengues que você vai passar na transição capilar ou que está passando e que às vezes pensa que é tudo maravilhoso, mas eu vou te contar agora. Portanto, já dá o like pra mim se você gostar do vídeo. Se você chegou aqui agora nesse vídeo que é o de paraquedas, tem muito vídeo aqui nesse canal sobre transição capilar, então se inscreve, toca o sino pra você receber as notificações e me segue no Instagram. Aqui nesse canal tem muita dica pra transição capilar, pra você se livrar dela, pra você acelerar ela, produtos, tratamento, um monte de coisa. E esse aqui é não pra te desanimar, mas são fatos reais e muitas vezes tristes, dolorosos, mas ó, é pros fortes, porque desistir é pros fracos. Então eu sei que você é forte, por isso que você tá aqui, porque você quer enfrentar isso, quer vencer, então se embora. O fato número 1, chapinha e secador não vai te ajudar na sua transição capilar. Digo isso porque no grupo de transição que tem no Facebook, que eu acompanho, muitas meninas fazem isso pra sair no sábado, à noite, nas festas. Eu sei que é difícil, o momento é dramático, mas não vai te ajudar, sabe por quê? Porque principalmente se você tem progressiva no cabelo. O que ativa a progressiva no cabelo é o calor da chapinha e do secador. Por isso que quando você foi lá no salão e fez a sua progressiva, pra finalizar o trabalho, a pessoa passou uma chapinha no seu cabelo, não passou? Pois é, isso ativa a progressiva. Então quanto mais você passar chapinha ou secador no seu cabelo, coisas quentes, até o babyliss, mais a sua transição vai demorar. Porque essa parte que poderia ondular ao longo do tempo, ela vai ficar cada vez mais lisa. Um exemplo, a franja é a que mais eu trabalho e a que mais, né, demora pra voltar e tal. Por quê? Porque a gente tem a mania, eu lembro da minha época, de passar a chapinha na franja todo dia. Então se liga, não vai te ajudar. Tenta fazer outra coisa, penteado, mas se livra. O quanto antes você se livrar da chapinha e do secador, mais rápido você vai sair da transição. O fato número dois é, não é do dia pra noite. Não, você não vai dormir de um jeito e acordar de outro, não adianta. Não adianta querer passar por isso rapidamente. Que tem dicas de um monte de coisa aqui no canal, de produto que tira química. Na verdade, ajuda o cabelo a ondular e tudo mais, mas não vai acontecer de um dia pra noite. É um processo demorado, mas o melhor, o bom de tudo, a boa notícia é que realmente vai passar. Tudo passa. Se você começa, vai ter o período todinho. O início, o meio e o final, entendeu? E mesmo que as pessoas te falam que não volta nunca mais a ser como antes, mentira. Mentira! Tá querendo te aprisionar lá no salão, tá bom? Porque volta sim. O cabelo volta. Não existe esse negócio de não voltar. Porque o seu DNA não mudou. Já falei isso aqui num monte de vídeo. Então, minha florzinha que tá assistindo esse vídeo, se você entrar na transição e for fiel até o final, assim ó, o seu cabelo vai ser o que era antes, sim. Tá bom? O fato número 3, ligado a esse que eu acabei de falar, é que ele volta. Só que no processo, vão surgir várias texturas. Não se iluda quando você vê um cachinho nascendo assim e achar que é assim o seu cabelo, que o seu cabelo vai ficar assim. Não vai. Ele muda demais. Dá uma olhadinha no meu vídeo sobre transição capilar, onde eu mostro as fotos. Muda muito. O meu cabelo, ó, sempre foi assim, enroladinho, tonhoi-oi. Se eu pegar foto de 15 anos, quando eu formei lá no colegial, 17 anos, quer dizer, meu cabelo era tonhoi-oi, na época eu não fazia progressiva. Mas na minha transição, meu cabelo começou a ficar ondulado, ficou um cacho 3A, ficou várias texturas. Aí depois de um tempo que realmente saiu tudo, 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 tudo mesmo, aí o meu cabelo ficou o que ele é hoje, entendeu? Porque fica restos no bulbo capilar e vai crescendo assim, ele vai, entendeu? Ele vai criando formas. Mesmo depois que tá todo assim, natural, ele pode ter mais de uma curvatura no seu cabelo, com certeza. Então não se prende a isso. Você vai sofrer com várias texturas na sua transição. E depois que finalizar, você pode ter também várias texturas no seu cabelo. O fato número 4 é o seguinte. Essas pontas lisas, muitas vezes muito lisas, se o seu cabelo tá aqui dessa altura e daqui pra cá tem uma pontona lisa, essa ponta lisa, ela não vai cachear, tá bom? Até no vídeo que eu falei sobre o shampoo anti-resíduo, o shampoo anti-resíduo, ele não te dá o seu cabelo natural de volta. Ele ajuda a remover a progressiva. Essa parte lisa, ela tá lisa. E com o tempo, com as lavagens, ele vai voltar a ondular. Tanto é que você não tem que fazer manutenção lá no salão de 3 em 3 meses? Depois de um tempo, seu cabelo não começa a ficar ondulado? Então, isso é porque você tá lavando o cabelo. E o shampoo tira a progressiva do cabelo ao longo do tempo. O shampoo anti-resíduo é mais forte, ele abre mais a sua cutícula e ele vai tirar mais. Mas voltar o cacheadinho normal não volta. Então, essa parte lisa, horrorosa que tá no seu cabelo, a única solução pra ela é tesoura, é cortar. Como eu falei, ela ondula. Mas ficar cacheada como antes, ela não fica. Tá bom? Combinado? E o fato número 5 é que você vai ter que deixar de ser preguiçosa ou preguiçoso, se você tem preguiça de cuidar do seu cabelo. Porque o cabelo cacheado, assim como qualquer cabelo, precisa de tratamento, pelo menos uma vez na semana. E no período da transição capilar, pelo menos uma, duas vezes ou três vezes, você tem que tratar o seu cabelo. Eu sempre indico o cronograma capilar, porque nele você vai entregar tudo que o seu cabelo perdeu. Principalmente nesse período de química, em que eu tenho certeza que se você tiver ido mais de uma vez no mês no salão cuidar do seu cabelo ou cuidou em casa, é muito. Me conta aqui, se você tem mania de cuidar do seu cabelo assim, mesmo com progressiva. E eu vou te contar mais uma coisa. O cabelo com progressiva, ele está envolvido com a película e recebe quase zero de hidratação. Investe mais em cronograma capilar, investe em máscaras, investe em óleos, investe em cuidados com o seu cabelo. Passa a conhecer dos produtos, cuida do seu cabelo, porque é um momento muito importante pra que o seu cabelo cresça mais rápido, saudável. Porque geralmente, 90% das pessoas que tem progressiva ou química no cabelo, o cabelo está espigado, o cabelo está ressecado, o cabelo está frisado. Você precisa cuidar do seu cabelo, tá bom? Eu vou te contar uma coisa boa disso tudo, desses cinco fatos. Primeiro, você vai amar cuidar do seu cabelo, é uma coisa muito prazerosa que com o tempo você vai se apaixonar. E a outra coisa é que vale muito a pena. E quando você resolver fazer o seu grande corte também, se você tem medo, mas vai ter o momento certinho pra você fazer isso, você também vai se sentir liberto, vai se sentir livre. É libertador, gente. E olha, tem um monte de vídeo aqui, como eu falei, eu vou deixar aqui pra vocês no card a playlist. Em tudo que eu falo sobre transição, tem vários e vários vídeos. Tem sobre cronograma, tem indicação de produto, cronograma baratinho. Nossa, tem um monte de coisa, gente, é sério, né? Eu até me perco tanta coisa que tem aqui sobre transição capilar. Deixa no box de informações também. Você precisa maratonar nessa playlist. E mesmo se você tiver dúvidas, deixa aqui pra mim. E se for muitas perguntas, assim, interessantes, eu posso fazer vídeos respondendo vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like, vai. Não custa nada. Mete o dedo no like pra mim. Se você chegou agora, se inscreva no canal e toca no sininho pra você receber as notificações. Te espero lá no meu Instagram, evamotooficial, pra gente conversar. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau.